No vídeo de hoje a gente vai conferir uma preparação de maquiagem testando algumas das últimas novidades de blogueiras. Tem alguns lançamentos aqui que eu ainda não testei, inclusive alguns que eu já mostrei lá no Instagram, que vocês apoiaram o vídeo. Eu estava até pensando em fazer resenhas separadas, mas como eu vi que se complementam os produtos que tem aqui, resolvi fazer num vídeo só. Tem cara lavada, vocês já sabem, né? Então a gente vai começar a preparação aqui do zero, até com produtos que eu já testei, já usei, mas eu vou dar uma certa atualizada só pra complementar a make. O primeiro que eu vou testar hoje vai ser o primeiro teste. E eu tô super ansiosa, até porque é uma oportunidade de dar uma ajeitada nesses lábios. Então eu vou testar logo o Better Lips Scrub, o esfoliante labial da Bruna Tavares. Ó, vem nessa caixinha aqui, rosinha, detalhes dourados. Mais gracinha ainda é o seu potinho, que a gente já conhece, é o mesmo potinho do delineador em gel. Sendo que nesse tom mais rosado, ó, aqui vem o espelhinho, a textura toda rosinha e eu achei uma gracinha. Aqui informa que foi formulado com pequenas partículas de sacarose, que permite uma esfoliação física suave, sem agredir os lábios. Enriquecido com ativos essenciais para reparação cutânea, como a manteiga de carité e o óleo de coco, formando uma camada protetora que ajuda a elevar os níveis de hidratação da pele. Tem um cheirinho levemente adocicado e também acompanha uma espátula, ó. Vou tirar aqui e bora esfoliar. A sensação da textura é aquela sensação cremosinha, que desliza fácil. Como diz que tem pequenas partículas de sacarose, a gente já imagina, né? Tem gostinho doce, sensação açucarada mesmo. E a sensação é de lábio mais macio. Eu senti que removeu aquelas partículas meio de ressecado, né? Pelinha morta que tava. Então o lábio fica um pouquinho mais liso, com menos pelinha e aspecto de hidratação. Gostei da apresentação, achei bem bonitinha. E provavelmente, pelo menos assim, nesse momento eu vou usar bastante. Sobre o valor, eu vou botar aqui um sugerido, vou ver na internet, porque esse eu não comprei, esse eu ganhei. Agora, eu vou aplicar um aqui, que eu já tenho testado há alguns dias. Não vai ser meu primeiro teste, mas é meio que de blogueira, é meio que novidade. É um produtinho que vocês, inclusive, comentaram bastante e eu fiquei muito feliz de ter recebido aqui em casa. Inclusive, é o Prime que eu mais tenho usado no momento, pra poder testar e passar melhor pra vocês as características que eu tenho notado. Então eu tô falando do Prime Pele Blindada, da linha LF Pro, de Luciane Ferraz. Segundo informações da marca, ele proporciona efeito soft focus, que é aquele efeito que deixa a pele mais aveludada, com aparência de menos poros. Diz que tem controle de oleosidade, aumenta a durabilidade da maquiagem, tem textura aveludada, proporciona efeito mate. Tem 30 gramas de produto, a embalagem é de bisnaguinha, com esse pump que a gente aperta e sai produto, não desperdiça. Vou mostrar aqui pra vocês a textura. Vou fazer a aplicação aqui e vou contando pra vocês o que que eu percebi. Vou aplicar no nariz também. Vocês viram que tem uma textura cremosinha, assim, branca. Ela lembra até uma textura meio siliconada, levemente perfumada, muito leve, não dá nem pra perceber direito. O primer não se usa muito produto, apesar de quando eu uso, eu acabar abusando um pouco. Porque assim, eu sou mais do hidratante, mas quando uso o primer, eu gosto de dar uma caprichada, apesar de falarem que não é muito bom pra que não esfarele. Aqui eu tô dando uma equilibrada, uma quantidade menor. Inclusive, já adianto que esse não é um primer que dá pra você abusar. Porque pode dar efeito contrário, não só esse, mas com uma grande maioria. Porém, esse aqui eu já dei uma abusada uma certa vez testando. E percebi que ele ficou com uma textura muito pesada, meio grossa na minha pele. E que, obviamente, pode interferir ali no resultado da maquiagem, porque pode esfarelar ou sentir incômodo. E só um teste, porque tem gente que eu sei que também gosta de aplicar muito o primer. Ó, apliquei um pouquinho. Outra coisa que eu percebi também se usar muito, é que ele fica meio esbranquiçado na pele. Então é bom equilibrar a quantidade e espalhar bem. Principalmente, dando batidinhas. Eu esqueci de fazer o antes e o depois. Enfim, eu vou fazer uma imagem separada e mostro pra vocês. Primeiro, o efeito mate. O acabamento mate é bem visível. Tira um pouco aquela oleosidade da pele, aquele brilho. A sensação realmente é de um blanc, é de uma textura aveludada. Devido não só à textura, mas ao acabamento que ele deixa na pele. Na região do nariz, aqui próximo, eu consigo ver muito mais o quanto ele disfarça os poros. A única questão que eu tento me atentar, quando eu utilizo ele pra testar e eu já deixo de observação. Não aplicar muito ou aplicar mais camada, por cima do que você já aplicou. Porque aí fica esbranquiçado, fica até um pouquinho difícil de espalhar. No geral, na minha opinião, que eu venho testado, ele realmente dá um acabamento bem mate. Dá esse disfarce dos poros, dá essa minimizada, esse efeito aveludado. E atuou bem quanto a segurar a maquiagem. Caso você tenha uma experiência pra relatar, inclusive diferente da minha, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente, que é sempre muito importante. Vamos partir agora pra base corretivo. Esse já passaram no canal, não é novidade. Eu vou só complementar aqui pra fazer uma preparação. Então, eu vou usar a cor Up, última base de Mari Maria, na cor MM05. Corretivo da Bruna Tavares, a minha cor é M20. E aí você já confere, dá uma atualizada sobre a cor. Mas tem todos os detalhes já aqui no canal, tá? Inclusive, a base da Mari Maria é uma base que eu tenho usado bastante. Até pra poder atualizar vocês, sempre tem meninas que perguntam sobre. É uma versão com menos cobertura, digamos assim. Que é a primeira versão de Mari Maria. Um acabamento bem bonito, não marca tantas linhas. Pelo menos essas foram as características da minha pele. Tem um sentido que é confortável. Só não pode abusar muito. Muita quantidade, porque senão fica com efeito meio cola, meio grudento. Mas de resto, me atendeu super bem. Próximo produtinho eu ainda não testei. Vou testar aqui pela primeira vez, estou ansiosa. Estou falando da palitinha Space All Day. A última palitinha em lançamento de Mariana Saad. Toda em branquinho, com detalhes em dourado. Diferente das outras palhetas, essa tem espelhinho. Atendeu os pedidos, seguidoras e compradoras, clientes. Nove opções de sombras, bem na pegada clássico, sofisticado. E parece que tem uma história por trás da criação dessa palitinha. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas pelo que eu vi, essa palitinha foi criada pensando no casamento da Mariana Saad. No noivado dela. Então ela criou referências, opções de tons. Pensando nesse tipo de maquiagem um pouco mais clássica. Casamento e tal. Então realmente, assim como a marca diz aqui, ela tem essa pegada mais clássica. A gente vê tons aqui, clarinhos de marrom. Dois tipos de marrons. Tem o preto. Tem cinco cintilantes, desde o douradinho, marrom. São quatro tons opacos e cinco cintilantes. Cada um tem um nome aqui em inglês. Vou aqui tocar pela primeira vez pra ver a pigmentação. Só um leve toque. Olha essa pigmentação. Olha isso. As palhetas dela em si são bem pigmentadas. Nunca tive do que reclamar. Eu particularmente gosto. E daí que eu pensei em fazer naquele ritmo que vocês já sabem. Eu gosto de usar uma palitinha pra fazer tudo. Desde preparação do rosto, quanto olhos. Essa daqui, não temos rosinha pra poder aplicar como blush. Mas temos o Honey. Um marronzinho aqui. Que eu acho que dá pra aplicar como contorno. Vou aplicar aqui na área do contorno pra ver como fica. Nossa, acho que eu peguei muito. Deixa eu esfumar bem aqui. Não tem pouca pigmentação aqui não. Ó, esfuma bem. A questão foi que eu vi que realmente eu pesei na mão. Mas super tranquilo pra fazer contorno. Bem pigmentado. Fácil de esfumar. Vou aplicar de levinho esse blush aqui da Mari Maria. Que também já é um produto que eu já testei. Já compartilhei aqui com vocês. Essa aqui é a cor Love. Deixa eu tirar porque ele é bem pigmentado. Ele tem aquele tom de coral muito pigmentado. Então, ó. Só pra dar uma finalizada aqui. E aí a gente já parte pros olhos. Vocês sabem que eu gosto de preparar o primeiro rosto, né? Pronto. O iluminador a gente aplica depois. Olhando aqui pro espelho. Gostei do tamanho. O tamanho é muito bom. Pegando quase que a palheta toda. E eu comprei essa palhetinha no site da marca. Se eu não me engano, foi mais de 100 reais. Acho que foi uns 120. Vou deixar aqui pra vocês o valor. Veio um pouquinho mais caro, mais puxado. No final, eu concluo com vocês a minha tese sobre a palhetinha. Mas vamos lá pra preparação dos olhos. Que inclusive, eu vou me inspirar numa maquiagem que a Mariana Saad fez. No... Acho que foi no Instagram. Quando ela apresentou a palheta. Eu achei a maquiagem linda. Uma maquiagem meio clássica. Com toque iluminado. Assim, bem em festa. Mas nada muito extravagante. Ela começou a preparação com o Sweet. Que é esse tom de marrom aqui. Um pouco mais frio. Vocês estão vendo? Bem leve. Bem suave. Aí com o pincelzinho de esfumar. Ela depositou em toda a pálpebra mão. Gente. Pigmentado com clarinha. Então só depositando aqui. Subindo um pouquinho só. Ele tem um fundo meio salmão, né? Bem suave. Mas bonito. Dia a dia, basiquinha. Com máscara pra si. Ou um toque de iluminador. Pra mim já era o suficiente. Achei que esfumou super bem. Fica com sombreado bonito. Trouxe bastante cor. Mesmo sem um tom mais frio. Mais clarinho. Vou aplicar esse marronzinho aqui. Que é o Honey. Ele é um pouquinho mais claro aqui. Esse aqui de cima. Um pouco mais frio. Meio canelado. Que eu vou depositar em toda a pálpebra móvel. Dando essas batidinhas assim. Já usamos dois marronzinhos. De boa. Só esfumando. Pegar um pouquinho do Together. Que é o marrom mais escuro. Da palitinha. Antes do preto. E aplicar um pouquinho aqui no canto externo. Até agora eu tô achando que esfuma super bem. Tranquilo, ó. Tá dando um sombreado bacana. Tá dando pra criar um negocinho legal. E a aplicação dela vai ser só aqui, ó. Nesse cantinho externo. Meio que na vertical. Trazendo só um pouquinho aqui. Antes do meio. Acho que tá bom. Tô com medo de errar na mão. Mas enfim. Agora eu vou usar um outro pincelzinho de esfumar. E misturar o Together. Que a gente usou agora. Junto com esse aqui. Que é o Just Mary. Ele tem cintilança. Ele parece um cobre com dourado. Pegar só um pouquinho desse Together. E mais do Just Mary. E esfumar essa bordinha aqui. Apliquei um pouquinho de pozinho aqui no cantinho. Com a ponta da esponja. Meio torto. Meio errado. Mas apliquei. Seguindo a dica da Mariana Saad. Que ela aplicou aqui nessa maquiagem. Falou que dá um efeito de puxadinho. Eu fazia isso com corretivo. Aí vi que ela fez com pozinho. Segui aqui. Bem, vamos finalizar aqui as sombras. Vou aplicar esse preto. Que é o First Night. Bem pouquinho. Com o pincelzinho fininho. Rente a raiz dos cílios aqui. Dando uma puxada também. Esfumando. Só pra dar um sombreado. Uma leve destacada. Assim, dramatizada. Bem, acho que tá bom. Se eu mexer mais. Vai começar a feder. Deixa quieto. Deixa eu esfumar aqui o pozinho. Nessa maquiagem. Ela usou a sombra cremosa. Numa na doura dela. Mas eu vou usar a sombra da palheta. Eu tô aqui de olho. Nesse douradinho aqui. Olha a pigmentação e brilho dele. Eu acho que eu vou usar até como iluminador. Aqui no cantinho interno. Pro meio. Vamos ver se vai se destacar. Porque tem bastante sombra aqui. Hum. Linda. Bem noiva mesmo, né? Gente, o que é essa sombra dourada? Pegando agora com o pincelzinho. Aplicando aqui no cantinho interno. Pra dar um ponto de luz. Mas olha, achei muito bonita. Apliquei com o dedo. Depois, vim com esse pincelzinho aqui. Menorzinho. Dando só uma rebaba. Aonde eu apliquei. Agora eu vou dar uma esfumada aqui. Com o pincelzinho que tá sujo com o marrom. Pegar um pouquinho do Together novamente. Vou dar uma leve esfumada aqui. Rente a raiz dos cílios. E com o pincel que eu apliquei iluminador. Vou dar uma esfumada aqui também. Fazer um esfumado levemente iluminado. Eu acho que temos condições de usar esse Yours como iluminador, né? Vamos tentar? Eu acho que dá sim. Deu. Ele tem um fundo douradinho que eu, particularmente, até gosto. Não vejo problema. Ó, na pontinha do nariz. No topo do lábio. Então tá aí. Pra mim funcionou como iluminador também. Conclusões finais da palhetinha. Gostei da apresentação. Dessa vez com o espelhinho. Cores clássicas, versáteis. Não usei todas, obviamente. Mas em umas próximas maquiagens eu posso retornar. Só não usei três das cintilantes. E o restante usei tudo. Que senti que é muito pigmentada. A textura é confortável. Não é uma textura que esfarela muito. É aquela textura que você toca. Você sente que já transfere cor. Assim como transfere também pra área dos olhos. A gente que esfuma fácil. Pelo que eu testei aqui. Achei uma opção de ótima qualidade. Quanto à entrega do resultado. Agora eu vou pra máscara pra Silvio. Estou aqui com o Under Lash da Bruna Tavares. Foi relançada. Voltou pro seu portfólio. Óleo de produto. Sendo que agora ela conta com quase o dobro de produto. Se comparado à primeira vez que foi lançada. E vem nessa embalagem um pouco maior. O aplicador continua o mesmo. Aquele aplicador pequenininho. Super bacana. Várias marcas lançaram. Eu já tive duas dessa máscara aqui. Particularmente gostava. Não só do seu aplicador. Que eu acho prático. Eu acho bacana espalhar o produto. Mas porque realmente dava um resultado bem bacana. De cílios curvados. Mais destacados e pretinhos. Inclusive eu usei em alguns vídeos anteriormente. Vocês comentaram bastante. Perguntando que máscara que eu estava usando. Aí percebi que vocês gostaram bastante do resultado. Inclusive foi um resultado de primeiro uso. Me borrei. Olha gente. Dá uma raiva quando isso acontece. Mas enfim. O resultado com duas camadas da máscara. Aqui com aqui sem. Dá uma boa destacada né. Só não pode demorar para aplicar. Porque seca rápido. E aí pode empelotar tudo. Cílios separados. Alongados. E com uma leve encorpada. Eu vou até parar por aqui. E vou partir para o outro lado. Olha a máscara já dá uma vida né. Dá um tchan. Eu adoro. E o resultado dessa realmente é bem bacana. Bem agora vamos finalizar. Tem coisa faltando aqui né. Batom. Eu vou finalizar testando o lançamento de mais uma blogueira. Boca Rosa. Que lançou seu que. Quinte de batons. Cinco batons. Bia todo dia. Cada batom tem o nome ali de um dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cinco batons. Mesclados ali entre o nude. Vinho. Ó. Vem nessa caixinha aqui azul. Que eu particularmente achei a apresentação bem bonitinha. E a venda. Inicialmente. Começou só vendendo a caixa com todos os batons. E confesso que assim. Eu sou aquela pessoa que. Quando lança uma coleção. Muitas opções de produtos. Eu sempre opto por comprar. Aquele ali que eu mais gosto. Que eu sei que eu vou usar mais. E nunca comprar kit completo. Nada disso. Confesso que se eu soubesse. Que algumas semanas depois. Ela venderia a vulsa. Eu teria me segurado. Porque ninguém tinha falado nada né. Só foi divulgado assim a caixa e tal. Enfim. Comprei. Esse daqui eu comprei na Sepra. E o valor. Se não me engano estava o mesmo. R$170 a caixinha. E sai por R$34 de cada batom. A embalagem está mais compacta. Mas tem a mesma quantidade de produto. Do batom líquido mate. Que ela lançou inicialmente. Daquela outra versão quadradinha. Eu vou botar a imagem aqui para vocês. Então ela ficou mais compacta. Que eu particularmente acho bem bacana. Quando eu fiz o post lá no Instagram. Muitas meninas comentaram. Da semelhança de algumas cores. Quando o kit chegou aqui. Também achei. Ó. Deixa eu falar da apresentação. Vem escrito aqui. Boca Rosa Beauty. Mesmo tom da apresentação da embalagem. Bem bonito. Batom líquido mate. Segunda. É um tom de nude. Com fundo mais para o marronzinho. E o quarta. É um tom de nude. Mais para o fundo rosado. Essa foi a diferença que eu vi entre os dois. Olhando rápido. A gente nem percebe direito. Mas. Depois analisando direitinho. Dá para se ver com a diferença. O aplicador dele. É aquele amurçado em seta. Com aquele furo no meio. É um aplicador que eu particularmente gosto. Porque ele é macio. E concentra bastante produto. Além de ser com tudo. Que dá para poder desenhá-los lá. Ó. Apliquei aqui. Consegue ver? Ó. A diferença. De um para outro. É esse fundo de tom. Aí tem quinta-feira. Ó. Um marrom mais escuro. O cheirinho deles é mais adocicado. Dá para sentir. Assim que tira o produto. É assim como o batom. O primeiro batom. Terça-feira. É um vermelho. Meio vinho. Ó. Terça-feira. E por último. Tem o sexta. Ah. Esses dois. Que vocês comentaram. Que é bem parecido. Realmente. Agora eu estou aplicando aqui. Estou percebendo. Também é um vinho. Só que a diferença. É que o anterior. Parece que é um vinho mais para o cereja. Diria. Esse daqui já é um vinho mais fechado. E eu vou começar com os nudes. Ó. Eu vou aplicar aqui primeiro quarta-feira. Esse aqui é o que tem um fundo mais rosadinho. Essa é uma das minhas cores favoritas. Vocês já imaginam, né? Textura bem confortável. Espalha fácil. Não é aquele mate craquelento secão. Ele é aquele tipo de batom mate mate, mas foi cremoso. Ele demora um pouco para secar. Assim mesmo quando ele seca, ele não seca completamente. Não fica secão. Diante da minha experiência, já saí com esse batom. Tive que usar máscara, obviamente. E eu percebi que transferiu para a máscara. Não foi nada demais. Nada assim absurdo. Mas sim, transfere. Porque ele tem essa característica. É um mate confortável. Mas ele dá uma leve transferida. Que não é nada assim muito absurdo. Mas acaba transferindo. E com o atrito da máscara, acaba se tornando um pouco óbvio. Agora eu vou para o próximo, que é a segunda-feira. Eu vou finalizar esse vídeo com quarta-feira. Que foi uma das minhas cores favoritas. Esse foi o resultado da preparação de hoje. Testando os produtos de blogueiras. Os últimos lançamentos. Contei para vocês aqui um pouquinho da minha experiência com cada produto. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da preparação? O que vocês acharam dos produtos? Deixa aqui nos comentários. Compartilha comigo. Vou amar saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aqui seu like para eu saber. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.